Música Presidente da República concorda ato halo auditoria bat Tribunal Recurso no Ministério Público. Parlamento Nacional planea ato cria resolução idade o dihalo auditoria bat Tribunal Recurso no Ministério Público relaciona o caso Barac Independente e Ministério Público no Tribunal. Presidente da República, mas concorda o político Parlamento Nacional, né, tamo durante, né, parte competente halodeit auditoria bat Governo. A República concorda cem por cento, tamo, la ia instituição idade que ia leine leten. Nem incluímos tribunal, né, incluí a Procuradoria Geral da República, Tribunal de Recurso, Tribunal de Distrital, Lá ia, rototo, tenguía accountability. Accountability, it teria que nia performance e accountability em termos de prestação de contas. Né, tamo, Ministério, rototo, retan auditoria. O Luqueiras, de governo anteriores, mas ralo, atual governo. Mas veu, quando ita ralo auditoria, ralo atete, la bele, ramonha, neta, ato ralo perseguição ruma. Lá ia, mesmo que este falhança ruma, la hoxe queda neta, ato veu castigo, é, mani, lái. Para corrigir, dei, tamo, problema, barra, que acontecemos, Ministro, sir, a maioria, barra, que li o fom. Foi mactama. O Luqueiras, mou, noné, foi mactama. E derruma, sir, a raça que lá tene, regressar, né. E derruma, sir, a sina. E depois, afinal, depois, bat o tribunal, tribunal, haré. Mas lá, os buatototos, atete, corrupção, lái. Bela, atete, negligencia. Negligencia, tamo, nia, lá estude, arredia, que, regras, lei, né. E, lá, os que, em buatototos, o ministro, halal, salani, tamo, é crime e corrupção, lái. Portanto, tamo, nem, mons, primeiro-ministro, mons, anada, nia, preocupação, que lá, os buatototos, crime de corrupção. Derruma, tamo, incompetência, lá conhece o sistema. Derruma, tamo, e a lei, ser, né, raça, regla, claro, que lá, consegue, interpreta, diria, clolós. E, aí, até, de Sira, quer dizer, até, de Tribunal Rássic. E, tamo, hore, caso, em que Tribunal Rássic falha, se interpreta, lei. Tamo, nem, tem, calo de uma auditoria. Eu concordo. Ter, presidente da República, durante, né, primeiro-ministro, mons, preocupa, a justiça e a Timor-Leste, tamo, considera, laula de um dia, tamo, regra, ba, lei, Sira, la, claro, ben, gira, ha, la justiça, ba, caso, Roma. Lamberto da Silva, GMN.